Fala pessoal, eu sou a Vetinaria e no vídeo de hoje galera quero trazer aqui pra vocês um meta secreto que eu acabei descobrindo aqui nos twitters da vida e fui ver e realmente é absurdo, muito bom. Vou mostrar pra vocês com dados e vou mostrar pra vocês o loadout, então vem comigo que eu vou explicar certinho porque que a ISO tá de volta. Testei essa arma um pouquinho, a gameplay eu ainda não tinha testado 100%, mas a gameplay que vocês vão ver aí eu dou alguns comentários e no fim eu dou minha opinião final, mas é basicamente essa. Eu gostei muito da arma, muito mesmo, muito forte e ela chacoalha um pouco demais, então isso daí vai fazer com que você tenha que usar ela apenas em resurgência. Em Almazer ela vai ficar um pouco complicada de usar por conta desse balanço e por conta da vantagem dela ser até 60 metros. Se você colocar os ajustes que eu vou colocar aqui você ganha até uns 65 metros. Então mano, essa arma aqui ela é perfeita, perfeita pra você usar em resurgência, é muito forte, vocês vão ver os amassos que essa arma dá nos caras, ela é realmente muito poderosa. Então mano, vem comigo que eu vou te mostrar primeiramente mano, eu vou te mostrar os TTKs tá, eu vou comparar ela com as duas armas que são mais fortes do meta agora, que é a Iso Hemlock com a Cronin Skull e a Ataque V. A Iso Hemlock já tá com a munição aqui, tá bom? E tá com o menor cano e o melhor supressor. Aqui tá com o melhor cano também e aqui também tá com o melhor cano. Então todas as armas tá com o setup exatamente do jeito que ele tem que ser. E aqui mano, vocês veem que a Iso e a Ataque V tem praticamente o mesmo TTK. A Iso ganha um pouquinho de leve da Cronin e a Ataque V ganha bastante até da Cronin. Então a gente tem aqui uma Iso muito mais perto da Ataque V do que da Cronin em questão de TTK quando você pareia por aqui por baixo, tá? Então até 39 metros, a Iso e a Ataque V tem muito, muito, muito parecido o recuo delas. E aqui a Iso começa a sua vitória mano, tem alguns momentos de dominância da Ataque V, tem alguns momentos de dominância da Iso, mas cara, no geral, a Iso e a Ataque V estão insanamente parecidas nesses ranges aqui. Como eu disse, se você der o ajuste fino lá, esses 47 vai para uns 50 e poucos e esses 58, 9 aqui vai para uns 60 e poucos. Então você acaba conseguindo uma vantagem ainda maior que você não consegue com os ajustes na Ataque V, porque não tem ajuste para você fazer isso de alcance. Então você consegue um TTK ainda melhor. Então é muito, muito forte essa arma. Vocês percebem que ela tem uma diferença bem legal aqui até mano, de 100 milissegundos nessa distância aqui, que é uma distância de 39 até 47, como eu disse, dá para chegar até uns 50. Então você tem basicamente 10 metros de range aqui, com uma dominância muito boa da Iso no seu range. E você tem aqui uma dominânciazinha da Iso também em relação ao Ataque V. Como eu disse, é uma arma que chacoalha e a que já perde no TTK. Então eu acho que para a Almazra não vale a pena. As fights a mais de 60 metros, é praticamente impossível você fightar com mais de 60 metros em ressurgência. Então cara, é muito forte essa arma em ressurgência. Vem comigo que eu vou te passar agora o setupzinho ideal para ela. Deixa eu voltar aqui, opa, deixa eu voltar aqui a minha câmera. E eu vou te passar o setup ideal. O segredo é essa munição, tá rapaziada? Munição .300 Blackout, carregador de 45 padrão, mira OPV4. Aqui você pode deixar perto ou longe, tá? Se você deixar longe, o recoil visual é menor. Você pode deixar perto se você estiver querendo uma visualização melhor do seu alvo. Então, tanto faz aqui, tá? O recoil visual é melhor longe. Então se você quiser um recoil menor, deixa no longe. Resistência de recuo no máximo. Cano, Fielder T50 com firmeza de recuo em mais 0.15 e alcance de dano em mais 0.40. Se você não se importar tanto de perder velocidade de movimento ao mirar, que é uma coisa que para a Saute não faz tanta diferença, pode jogar a firmeza de recuo no máximo, mas perde um pouco de mobilidade. Mas deixa um pouco mais fácil de você mirar. Aqui foi onde eu falei que a gente... Aqui, na real, aqui, ó. Aqui foi onde eu falei no alcance de dano que a gente consegue ganhar essas porcentagens, esses metrinhos a mais, tá? Aumenta duas barrinhas de alcance aqui e dá uma melhora legal no alcance para a gente, tá? Então a gente tem aqui, a gente sacrifica um pouco de velocidade para apontar a mira, mas ganha aqueles metrinhos a mais que eu falei no gráfico. Harbinger D20 de cano com suavização de recuo em mais 1.04 e velocidade de projéteis no máximo, porque a munição tira um pouco da gente da velocidade de projéteis. O cano e o supressor recuperam um pouco disso, mas aqui a gente precisa ficar atento para essa velocidade aumentar ainda mais, fechou? Então é isso, mano. Esse setupzinho aqui, perfeito, ideal. Vem comigo, testa essa arma. Vocês vão ver pela gameplay que ela tá absurda, muito forte. E é muito meta em resurgência. E, na minha opinião, melhor do que a TAC-V. Eu, particularmente, não tenho conseguido acertar tanto tiro de TAC-V. Não pegue os tiros, não sei. Eu não gosto do feeling da TAC-V. Talvez você se encontre com essa ISO. Tamo junto, vamos para a gameplay. Opa, as duas primeiras vítimas da ISO. Vamos ver aqui as duas primeiras vítimas da ISO. Pô, mas o coitado já tava sem placa, velho. Tadinho, o maluco já tava sem placa, coitado. Aí fica complicado. Tinha mais cara aqui que vocês tinham visto, né? Não acho que... Será que é os caras? Não, aquele cara, esse cara tá vindo pra cá. Peguei ele. Todo mundo tá sem placa, mano? Ali, ó. Dois caras ali, ó. Uma mosca. Ah, mano, o que é isso? Os caras tão moscando. Não morreu. Ah, não. Ficou um tiro. Ah, o maluco ficou um peidinho. Vamos ver pra onde ele foi. Ah, ele ficou parado aqui, ó. Tá moroscando aqui. Saiu ali. Ah, ele... Ah, ele pegou um pixel legal ali pra me matar, hein? Nossa, mano. Oh, que arma boa, velho. Que arma boa, mano. O parceiro do cara voltou aqui, é louco. É, biruta. Ah, mas aí complica, né, mano? Spawn Protection é muito roubado, mano. Nesses... Nesses... Nesses bagulhos aqui. Eu esqueço do Spawn Protection porque eu não jogo muito ressurgente. Eu literalmente só jogo ressurgente pra gravar pra vocês. Daí eu esqueço do Spawn Protection, mano. Eu não... Não lutei esse cara aqui, né? Se pá, lutei até. Eu gostaria de um Vant. Obrigado, mano. Obrigado pelo Vant. Cara, que arma interessante que... Mano, essa arma aqui, velho, realmente foi um machado, velho. Eu gostei muito. Como eu disse, eu descobri ela há pouco tempo. Ainda não testei ela na ranked. Vou dar uma testada 100% nela na ranked. E, mano... Aí dá pra ter uma noção boa, mano. Jogando contra os gringos lagados. Vamos ver se ela vai ser... Vai ser... Ah, mano, olha esse aqui. Aí dei muito azar. É, eu dei muito azar e fui burro, né, mano? Porque se matar, não tava nos meus planos. Mas tudo bem. Era... Vamos reposicionar. Ah, que jumento. Beleza, beleza. Finge que ninguém... Finge que não aconteceu nada. Finge que não aconteceu nada, rapaziada. Ó, nada mudou. Tá de boas. Nada mudou. Tamo aqui, ó. Cheio das placas, cheio das munição, com o dronezinho. Finge que, pô... Tô jogando o drone agora, mano. Tá dibas. Tá dibas, rapaziada. Tá dibas. Seria melhor ainda se eu achasse uma grana pra fazer um vant aqui, mano. Já que eu morri com o outro vant na mão. 5.100 e fiquei sem vant. Mas beleza. Vamos popar o nosso dronezinho aqui. Vamos ver se agora dá certo. Não vejo ninguém. Ah, mas de novo o cara do quadriciclo. Tá de boas. Será que eu pego esse full hack aqui? Mano, o cara do quadriciclo desceu aqui, mas foi pra onde, véi? Aqui. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. Tem mais ninguém aqui. Opa, o cara. Ele vai dropar, ele vai dropar, ele vai dropar, ele vai dropar. Desce, 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 desce. Ainda tem spawn protection, pô. Que isso? Ai, meu Deus. Infinito spawn protection, mano. Tá, beleza. O cara caiu aqui, eu acho, hein, mano. Caiu aqui, ó. O mano tomou TP, véi. Mano, essa arma tá muito boa, véi. Eu vou abrir com uma placa só. Não, ele não, ele não veio. Ele não veio, achei que ele ia vir. Eu vou querer o quê? Pra quê que isso aqui, fio? O cara deve subir lá, se pá, depois. Eu queria um vant, hein. Duvido, dropar um vant aqui. Não dropa nunca, né? Foi lá em cima eu comprou um vant, mano. Tamo bem aqui, mano. Tamo bem, nove killzinhas já. O duo realmente, ele acaba um pouco mais rápido. Quando é em Ashka, né? Ashka acaba mais rápido, na verdade, né? Duos solo em Ashka é geralmente mais difícil de jogar, mesmo. Beleza, tá bem longe os caras. Vou ver se eu consigo pegar essas... Vou ver se eu consigo pegar pelo menos mais umas cinco killzinhas dessa aqui. Tá, ok, ok. Dropa, dropa, pai, dropa, pai. Tá, já vim um aqui, já. Ah, mas aí eu também TP, mano. Aí eu... Pô, aí eu tenho azar, tá ligado? Tá, tá os dois aqui, mano. Tá, agora eu tenho que lidar com os outros caras que estão fazendo gate em mim. Eu não tenho máscara. Amassado. Filho, não tem como você bater de frente com a minha arminha. Não tem como, não tem como. Não é possível, tá? Pode tentar, filho. Pode tentar, pode vir mais dez de vocês aqui. Bate de frente nunca com essa ISO do pai. Relaxa, filho. Relaxa, relaxa. Tá em casa, tá? Mano, eu acho, pelo que eu senti aqui... Pelo que eu senti aqui, a munição .300 faz a ISO dar uma chacoalhada, tá ligado? É que é quem acha que eu não tenho tanto ponto de apoio quanto eu tenho em Almazar pra apoiar e atirar de longe. Mas pra jogar a ressurgência, com certeza vai ser o meta, mano. Pra jogar a ressurgência, isso aqui com certeza é muito forte, mano. Porque tem um bullet veloz muito bom. Tem um TTK muito bom. E você não precisa controlar o recuo nessas distâncias muito pequenas, tá ligado? Até na distância que ela é a dominante, que eu mostrei pra vocês no gráfico. Ela é muito forte, então... Cara, isso aqui com certeza vai ser o meta em ressurgência. Confia em mim. Pode testar. Isso aqui é o meta em ressurgência, mano. Absurdo, absurdo. Muito bom, mano. Não dá tempo aqui naquela loja lá. Os caras vantou. Tem dois caras ali. Ó, tipo assim. Acho que eu não tô entendendo. Eu morri, tá ligado? E tipo... É bug, porque eu morri. Eu tinha que voltar, sim. Mas eu não tinha self nem nada, tá ligado? Então, não entendi. Por que eu morri? Por que eu fiquei caído, tá ligado? Mas tá de boa. Tomei um headshot. Eu esqueço que aqui... Aqui tem arma que mata contigo na cabeça. Até de boa. Finge que nada aconteceu, né? Foi o que... Ó, tipo assim. Vamos dar uma olhada ali naquela faixa de longe assim, ó. Ó, fica chato de controlar, tá ligado? Mas ali já é uma distância de 88 metros. Ali é uma distância que você não vai fightar muito, tá ligado? Tá ligado? Olha isso, mano. Cara, é muito boa, velho. Pra jogar ressurgência, isso aqui tá muito bom, mano. Eu tenho que deitar de novo um cara, mano. Abriu os dois em mim, mano. Ai, cara. Eu não gostei. Os caras jogaram bem, os caras jogaram bem, mano. Os caras jogaram muito bem. Nossa, os caras ficam puxando o head glitch, abrindo toda hora os dois. Eu devia ter puxado mesmo sem placa na hora que eu deitei o primeiro cara, tá ligado? Talvez eu não perdesse essa faixa. Mas o maluco jogou bem. É isso. Em resumo, rapaziada, o que eu achei da arma? Eu achei ela muito boa, mano. Muito boa mesmo. Como eu disse pra vocês, eu acho que se você quiser usar ela como meta em Vondel e Asuka, ela vai ser absurda. Muito poderosa mesmo. Muito forte. Agora, em Almazar, eu acho que esse balanço dela pode deixar a gente um pouco na mão. Eu vou testar, vou jogar hoje a ranked com ela. Então, se você quiser, acompanha na livezinha na ranked hoje. Mas, em ressurgência, 100% de meta, tá? Então, pode vir com o pai que essa arma tá muito boa, como vocês viram pela análise do TK. E vejam pelas gameplays que é muito forte. Eu mosquei agora no final. A culpa foi minha. Eu já tinha deitado um cara, já tinha tirado o colete do outro. Eu preferi ficar no head glitch achando que os caras iam bobear. Não bobearam, jogaram muito bem. E é isso. Tamo junto. Não esquece de se inscrever. Valeu, falou e...